Vem, eu vou, minha mamãe, eu vou, eu vou. Vem! Ela vai pra saber agora. Quatro dias pra sete meses, filho, e você já tá com esse fogo todo no andador? A cultura, o estilo de vida e o trabalho de cada pessoa. Mas algumas formas ajudam a dar uma estimativa. Uma delas é multiplicar cada... Tem pezinho, Jess. O homem consome em média 2.500 calorias por dia. Tem de tomar 2 litros de água. Ele veio com a mãe. Já as mulheres ingerem em torno de 2.000 calorias por dia. Elas precisam beber 2 litros de água todos os dias. Sim. Eu também tô muito, eu também tô muito. A gente se pesou antes da atividade física. A Tissiana chegou aqui na academia, subiu uma balança, 55 e 300 é o peso dela antes de começar a malhar. Durante o exercício, eu preciso fazer pausas para tomar pelo menos 150 ml de água ou um copinho destatável pequeno. Depois de malhar e de tomar água direitinho, a pessoa deve se pesar novamente e agora não pode correr direto pra balança. Então, ela tem que realmente, após ter treinado, ir ao banheiro, urinar, tirar aquela água que já tá escretada na bexiga e depois vir pra balança pra tirar aquela água que já tá escretada na bexiga. A pessoa já perdeu meio quilo, 20 grado de líquido. A diferença entre o peso e o peso final deve ser somada à quantidade de água bebida durante os exercícios. 4 copinhos ou 600 ml. A soma deve ser multiplicada sempre por 1,5. O resultado final é a quantidade de água que a pessoa deve ingerir para recuperar o líquido perdido durante o esforço físico. Quem toma pouca água pode comprometer a saúde. Fica com a linha super saturada e eletróico. Ah, pode me perguntar. A linha calcula para favorecer o aparecimento. Ele é um docinho, velho. Tá aprende. Você vai fazer isso, não? Filho, você gostou do seu andador? Ô, menino, você gostou do seu andador? Vem aqui, papai, vem. Vem. Vem com o papai, vem. Vem, filho, papai. Vem. Vem, papai. Vem. Corre, vem. 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 Vem, papai. Vem. Vem, papai. Vem. Vem aqui papai Vem 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 mamãe Vem 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 Ih, cegou Essa é baba ou é sua? Vem aqui agora, pega Vem aqui pegar eu, vem Vem aqui Vem aqui Então vem aqui Vem aqui agora, vem Vem agora aqui, tô mandando Vem Vem pra sua mãe, vem, me diga até a mãe Vem, vem, dá mão pra mamãe Vem Vem, dá mão pra mãe O tapete tá atrapalhando nós Vai Vem aqui pegar Vem aqui, vem aqui Vem aqui chegar Vem aqui chegar Vem aqui chegar